1K 2K 2K 3K 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 4K 4K 5K 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 6K 5K E aí, foi a outra que tá boa também! Aí! Vamos aguardar os águidos. Chegamos uma boa comparação. Aqui! A gente vai, gente. Um, dois, 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 dois... Um, dois, dois, três... A gente vai passar por aqui a gente que vem com uma grande mão! A gente vai passar por aqui. Obrigado! Por todos os senhores, os meus parados... Fim de dois! Eu vou a falar sobre tudo que você está em sintonizando. É uma boa...